O ministro Gilberto Carvalho, secretário-geral da Presidência da República, foi o convidado do programa Bom Dia Ministro desta quinta-feira. O ministro destacou o diálogo com os movimentos sociais e conquistas alcançadas como a defesa dos direitos dos trabalhadores da construção civil, que vai resultar num pacto nacional para a categoria. Temos uma vitória muito importante, Kátia, que foi a realização de uma mesa de negociação na área da construção civil, depois daquele conflito ocorrido em Santo Antônio e Giral, juntamos a área patronal da construção civil, a área sindical e o governo e realizamos uma grande discussão. E agora, no final de fevereiro, lançaremos o Pacto Nacional da Constituição Civil, onde empresários, trabalhadores e governo se põem de acordo com condições decentes do trabalho na construção civil e um avanço muito importante, admitindo a presença de uma organização sindical em cada uma das obras acima de 200 trabalhadores, o que é uma novidade muito grande no país. As empresas que aderem a esse pacto se comprometem ao trabalho decente dentro da construção civil, a evitar qualquer tipo de trabalho, que seja um trabalho constrangedor, um trabalho na linha da escravidão e assim por diante.